Eu não sei se passou mais tempinho, sei lá, eu tô com um pouquinho de tosse, tive um pouquinho de febre assim, mas nada, né, uma tossezinha fraca, nada que incomode assim, e, ah, tô assistindo uma TV, é a única coisa que eu consigo tentar jogar e não rolou, vendo Eu Sou a Lenda, né, É estranho, é meio irônico, né, é um vírus que, sei lá, muta as pessoas, medo Remédio, dentro do remédiozinho Como vocês podem ver, tá tudo meio estranho, tá tudo do deserto, sei lá, não sei, eu saí, conversei com alguns vizinhos e, não sei, Eu acho que eu não devia ter feito isso, cara Sei lá, não tem ninguém na rua, cara Ninguém Vocês podem ver aqui E esse clima esquisito De uma hora pra outra Eu não sei Eu não sei o que aconteceu Eu não sei mais Eu achei que Eu quero precisar só uma gripe Eu não sei se esse vírus é contagioso Fiquem dentro de casa Espero não fazer mal a ninguém Não, meu, eu tava pensando Não vai rolar a janela ali Porque daí o sol vai bater Tá ligado? Vai ficar estranho Vai ficar estranha a luz E daí é melhor usar a luz do quarto Assim, tá ligado? Acho que fica bom daí Eu vou tirar agora Eu vou tirar essa camiseta aqui Porque eu tô com a camiseta de manga comprida O pessoal vai estranhar Mas sei lá Eu tô com uns frio Acho que eu peguei Peguei gripe lá Naquele PIX lá Sei lá Não sei o que aconteceu Mas vamos gravar E aí, curiosidade, beleza? Eu Bom, eu não me aguentei Eu tive que fazer um videozinho Tirando sarro Dessa gripe toda Que pegou o pessoal E foi bem engraçado E estranho ao mesmo tempo O pessoal todo no PIX lá Colou no funk O pessoal da Trash E eu Inclusive o macaco, cara O macaco também tava ruim Não sei se não foi uma coisa Que se alastrou pelo YouTube Tá ligado? Acho que a gente tava Com o antivírus desatualizado E deve ter acontecido isso Mas eu não podia deixar De fazer uma piada, né? Sobre Sobre o que aconteceu Espero que vocês tenham curtido Esse videozinho de Uh, terror E terça-feira agora Eu já tô com o médico marcado Tive que esperar uma semana Pra poder ir no médico E pelo menos vou resolver a tosse Que é só o que me falta Eu tive febre dois dias Muita tosse Tava difícil de fazer qualquer gravação Tive ideias legais Que eu quero fazer Mas não consegui executar Porque eu tava mauzão E ainda não tô 100%, né? Então tá Espero que vocês tenham curtido o video Não esqueçam de dar aquele like Aquele favorito Que ajuda bastante na divulgação Principalmente quem tá assim Convalescente, assim, né? Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.